Que baita alegria interpretar Bianca Bergman e Carlos Omar Vilela Gomes, essa dupla do meu coração, dupla queridíssima que me presentearam com essa obra emocionante e que eu tive a felicidade de ter ao meu lado o Geraldo Trindade e o Techo Cabral, músicos da mais alta competência no palco, no tribunal da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Tertúlia Maçônica. Um festival que eu tenho um carinho imenso por tudo que representa, pela irmandade e pela aura espiritual que se arma a cada edição daquele evento. Estou emocionado porque o Omar e a Bianca fazem parte também da minha trajetória de vida. Com essa emoção que eu gostaria que vocês vissem, essa obra, essa profunda obra da poesia crioula. Quando eu abri os meus olhos, enfim, notei esse mundo, tinha ânsia de saber de onde vinham os ventos. Essas coisas de criança, que ao mirar a lavoura de aliança dançando, chamam-me como passado, ou uma valsa doente, como parceiro invisível. E que ao comer mais um pouco logo ali, além do açude, percebe a seda do trigo, fazendo ondas e voltas. Releveando as paisagens das tardes mansas do outubro. Não, não, não era pergunta simples, mas eu ganhava respostas. E a cada uma que tinha, eu projetava em silêncio as imagens mais bonitas que já puderam criar. Porém, sempre me enganavam, e por mais que se esforçassem de onde vinham os ventos, ninguém sabia explicar. Então, eu imaginei. Então, eu criei respostas. Os meus olhos de criança viam além desses campos. Acima de sina mãos, eu via as nuvens dançando, girando suas saias longas e belos pedemôniosos. Uma vez até, viam-nos batendo asas na rua, buscando levar bem longe. Puras mensagens de Deus. Mas, pelas noites e chuva eram as bruxas que vinham trazendo suas açoras para despir. No segundo, as vestes verdes do mundo, jogando as folhas no chão. Assim, passei tanto tempo. Assim, passei tantas luzes, criando sonhos, imagens. Enventando mil lembranças e descobrindo caminhos que ninguém mais conhecia. Mas, o tempo sempre passa, e ele passou para mim. Sofri peados e tombos, mas sempre me levantei. O medo de perder tudo, mesmo buscar uma caixa para esconder meus tesouros. E foi aqui, no meu peito, que por vontade e direito, cada momento a ver. Minha caixa de pandora não guarda ouro, nem monstros. Meus tesouros nada são, além de sonhos desfeitos. Realidades voláteis, fantasias de criança e a doçura das lembranças que um dia eu mesmo tenho. Quando eu abri os meus olhos e, enfim, notei esse mundo, Tinha ansias de saber de onde vive os lentos. Hoje eu conheço a verdade meteorológica e fria. E essa já não importa. O que importa mesmo é o que tenho guardado aqui no meu peito, projetando nos meus olhos as imagens mais bonitas. A linhaça bailarina, a seda pura doutrina e o sonho para ser o antigo que nunca sopou de mim. Pois cada sonho desfeito nada mais é que saudade. Saudade de um tempo lindo e que jamais terá fim. A minha infância era assim, guardo na caixa os momentos. Mas, de onde vinham os lentos, vinham do amor. De onde eu vim. Como eu vinha dizendo, eu devo tudo à poesia. A poesia e a declamação me escancararam as janelas do mundo. Eu aprendi que o mundo é uma extensão do pátio da nossa casa. Graças à poesia eu conheci Cuba, fui para Portugal, fui para Espanha, fui para França, Argentina, Uruguai, Paraguai. Cruzei esse país todo de sul a norte, de norte a sul, fazendo integração, trocando carinho, trocando abraços. E eu sou muito agradecido a Deus por ter me dado esse dom, ter me dado essa possibilidade de, por intermédio da arte, conviver com tanta gente de sensibilidade aguçada, tantos músicos, tantos artistas das mais diversas formas de manifestação. Há um projeto que a gente desenvolve há muitos anos chamado Poeta na Escola. Passamos mais de 400 escolas recitais nos mais diversos palcos. Desde palcos importantes de festivais e de rodeios, como palcos de hospitais, presídios, asilos, locais que vimos aflorar o sentimento das pessoas por intermédio do verso, por intermédio da guitarra, por intermédio dessa voz crioula que não é minha, que é bem maior do que nós, que é um regalo dessa terra abençoada que a gente vive tão rica culturalmente. Sou muito agradecido. Por mais que eu tentasse justificar, faltariam sempre palavras. Então, vou deixando aqui muitas graças, muito obrigado. Um obrigadaço do fundo do coração a cada irmão de caminho que construiu essa história junto com a gente. e que possamos juntos seguirmos, criando mais histórias bonitas de valorização da nossa cultura regional. Tamo junto. Tamo agarrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.